Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo diretamente da Ag Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4 Bastidores da Mecânica 4x4 Aquele que será o seu canal preferido de Youtube Se ele ainda não for, será! O Gildo falou que já é! E a galera tá falando aí que já é mesmo, hein? Então galera, vamos lá nessa pegada E como sinal de boas-vindas Essa verdadeira multidão que entrou de ontem pra hoje aí Pela indicação do canal do Davi Vocês viram que eu faço assim Aquele abraço É que as pessoas que pedem aquele abraço Eu mando aquele abraço Por exemplo, o Ailton Lá de Araguaína no Tocantins A galera lá de Tocantins Aquele abraço pessoal Mas é aquele abraço do BDM Padrão Águia de qualidade Aquele abraço de amigo Do fundo do coração Cheio de sinceridade Aquele abraço Que faça com que você se sinta bem-vindo Beleza galera? Então você Que quiser receber aquele abraço da Águia Coloque aí nos comentários O seu nome O nome da sua cidade Se você é mecânico Entusiasta Dono de carro Que a gente vai mandar pra você Aquele abraço da Águia Beleza pessoal? Então é isso aí Vamos iniciando mais um BDM E vamos falar de mecânica agora Avaliação para compra Na compra de um carro usado Você deve se cercar de todos Todas as maneiras possíveis De todas as formas De comprar o melhor carro possível Com aquele dinheiro que você tem Porque você tem que valorizar O que você tem Muito bem Esse veículo aqui O cliente nosso está Em processo de aquisição Está em processo de negociação Para comprá-lo Trouxe até aqui Para que a gente pudesse fazer avaliação Da mecânica A lataria Preço da Bela FIP Pneus Enfim Já foi levantado Já temos um pré-orçamento Do que vai ser feito na revisão E na parte de lataria Pessoal Mesmo que a gente é mecânico A gente é Uma oficina mecânica Uma auto mecânica A gente também cuida Da parte de lataria Na questão Para fazer a avaliação De compra pessoal E para fazer esse serviço Eu precisei de comprar Uma ferramenta especial Realmente Que é essa caneta aqui Deixa eu colocar ela Aqui no carrinho Do Fresh Neg Fresh Neg Aquele rapaz ali A dancinha dos mil inscritos Depende dele Fresh Neg Dá um joia para a galera Dos mil inscritos aí Fresh Neg Você lembra como é que ele é esquisito Ele deixa de jeito Alex Manda aquele abraço Para a galera aí Você está vendo ele assim Você pensa que ele é mudo Quando ele desliga a câmera Ele começa até a cantar Aqui pessoal Essa caneta Tem essa escala Colorida aí Preta, verde, amarela Verde e azul Se a tinta Se você encostar na lataria E a caneta soltar no azul No verde É pintura original Se soltar no amarelo Tem repintura Entre o amarelo e verde Se soltar no vermelho Tem repintura Tem conserto mesmo E se soltar no preto Aí é massa pura A pintura do carro Foi muito mal feito O serviço Beleza? Então vamos acompanhar A variação desse carro Toyota Hilux 3.0 A gente coloca a caneta Na lataria E Puxa a caneta Olha lá Soltou Próximo do verde Está vendo? Tem repintura aqui Em outro ponto Da lataria Também Tem repintura Aqui no ponto crítico Ó Quase verde Viu? Vejamos lá Bem na pontinha Aqui quase verde Praticamente original Do outro lado Olha lá Verde Tem uma repintura Tranquilo Uma repintura Assim com pouca massa Beleza Aqui Verde Tranquilo Repintura normal E assim eu fiz No carro inteiro Pessoal Aí o que eu descobri? Que nesse ponto Da lateral Aqui Tem um conserto De lataria Você olhando assim Ó Essa lateral Aqui traseira Parece que está perfeita Não é mesmo? Muito bem Quando você pega A caneta Da verdade Olha aqui Pessoal Ó Nem gruda Tá vendo? Aqui Começou grudar Ó Olha lá Ali tem uma repintura Normal Repintura normal Não Bem grossa Aqui embaixo Pessoal Ó Nem Puxa o sensor Ou seja Nessa região Aqui Eu já detectei Para o cliente Que existe Um remendo Muito grande Esse remendo Se estendeu Dessa região Da lateral Até Da lateral Traseira Aqui da cabine E para essa lateral Dianteira Da carroceria Que você coloca Aqui ó Também ó Aqui começa Ó Aqui já começou Menos massa Lá Quase verde ali Viu? Na tampa traseira Pessoal Também é outro Lugar crítico Ó Não Não puxa Nada Aqui já Puxa alguma coisa Aqui já puxa Alguma coisa Aqui já não puxa Nada Vezes nada Aqui Também Solta Solta No próximo Do verde Ali E aqui Como vocês Viram Ó Nada Não puxa Nada Na porta Puxa alguma coisa Então pessoal Com essa ferramenta Aqui Eu detectei Um remendo Bem grande Nessa região Aqui do carro Aqui da porta Traseira Aqui ó Tá vendo Esse círculo Imaginário Aqui na minha mão Bem aqui Aconteceu uma pancada Talvez uma moto Um carro Bateu inclinado Aqui Pra vocês terem Uma ideia Aqui no elevador Que é Só tinta Olha o tanto Que ele abre No azul Ó Ó lá No azul Bem aqui ó Viu Solta no azul Galera Aí Quando solta no azul É só tinta E ferro E quando Não solta Aqui no teto Um lugar crítico Também né Ó lá Verde Então Ou seja Esse carro Não foi capotado Tá vendo Soltou no verde Ali ó Tem uma repintura Aqui nessa região Outro detalhe bom Pra você ver Sobre carro Foi capotado É o vidro Traseiro Tá vendo Original Toyota aqui Ó Vidro traseiro original Porque geralmente Quando o cara Capota o carro Bota vidro paralelo A não ser Que for seguradora Né São todos Indícios Pessoal Que a gente Cole Pra avaliar Um carro Só pessoal Mesmo após Essa avaliação A garantia Que a gente tem que dar É quem vende o carro Pra você Tá A oficina Ela te ajuda Mas Questão de garantia É que a gente Vende o carro Olha lá Aqui também ó Soltando no verde Ó Esse lado aqui ó Soltando no verde Então não tem nada Desse lado Esse lado tá tranquilo Galera Mesma coisa Aqui na lateral Aqui tem uma pintura Ó Aqui tem uma repintura Essa Carroceria de Hilux Pessoal É uma É uma peça Um pouco difícil De De não ter pintura Porque É um local De carga Arranha Por natureza Por conta dessa Arranha Pelo fato De ser usado Para Pelo fato De ser usado Para carregar As coisas Então Na traseira É normal Entre aças Normal Tem remendo Tem repintura E tudo Mas como você viu Aqui na sua lateral Eu não sei Se vocês não conseguem Ver no vídeo Deixa eu ver Se eu consegui Ver no vídeo Pessoal Deixa eu dar uma olhada Aqui Vocês conseguem ver Aqui no vídeo Umas marcas Profundas Na tinta Bem aqui tem uma Bem aqui assim Passando aqui Está até invernizada E tudo Isso aí pessoal É marca de lixa Deixa eu colocar Mais de lado Assim Olha lá Vocês estão vendo Uma marca profunda Na pintura Aqui Bem aqui É marca de lixa O cara passou A massa E lixou E não deu Acabamento na massa Não deu aquele Fundo PU Ou antigamente Tinha massa rápida Para Tampar esses buracos De lixa O cara lixa A massa E fica esses buracos De massa Na lataria E aí Se o cara Não é caprichoso Ele fica Aparecendo Então quando você For comprar um carro Você dá uma olhada Na pintura Bem fixamente Na pintura E se for mal feito Você vê Marca de massa Beleza galera Então pessoal É isso aí BDM do ar Fazendo avaliação De compra Para o nosso cliente Como eu já disse Já foi levantado Já foi feito Um braçamento Ele está negociando Com o pessoal lá Tranquilo E repito Mesmo que você leve Na sua mecânica De confiança A garantia do carro É de quem te venda Se por acaso Vê um vício oculto Que apareça Depois da troca De óleo Como aquela Se desce Trocou o virabrequim Ela estava perfeita Depois que trocou O óleo Começou a vazar No virabrequim E foi detectado Um vazamento crônico Significa o que? Que o vendedor Passou para ele Com um desses óleos Grosso Que eles colocam No motor aí Para encobrir De efeito Beleza pessoal? Então esse aí BDM do ar Mil inscritos Mil não Mil quatrocentos E alguma coisa Estamos perdendo Uns mil quinhentos Inscritos Hein pessoal? Cara Muita emoção Valeu Tamo junto E aquele abraço Aqui é o Miguel Aqui é o Miguel Da Águia Da Águia Tudo jóia? Tudo jóia Dá o like no vídeo Dá o like do vídeo E se inscreva no canal Fica no canal Bastidores Batadores Da mecânica Da mecânica Águia sinope Águia sinope Tchau Tchau Aquele abraço Aquele abraço Tchau